Começando mais um videozão aqui no canal, se você não é inscrito, já se inscreva E o seguinte galera, esse dia eu coloquei uma caixinha de perguntas no meu Instagram E o cara mandou, ô, não lembrei certa pergunta, vou colocar aí na tela pra vocês Ele mandou essa pergunta e eu falei, putz cara, verdade né? Já fiz alguns vídeos aqui, é o espaço, quem assiste os vídeos do Gol É o espaço onde eu trabalho, aqui onde a gente tem o estúdio Então a gente trabalha com parte de estética automotiva E ele falou, cara, faz uns vlogs lá do teu trabalho, algo assim E eu falei nos stories que eu ia fazer um vídeo desse carro aqui Porém galera, como é um trabalho que não tem um dia certo pra entregar A gente depende muito do tempo, igual o carro tá pronto aqui, mas tá chovendo E a gente vai fazendo por partes, então acaba dando muito trabalho pra fazer um vídeo desse Principalmente que é um vídeo editado, então tem que juntar todas as partes Colocar música, procurar uma música sem dívidas autorais, então dá um trabalhão fazer um vídeo desse Mas hoje, a gente pegou um dia especial, tá chovendo aqui Vocês viram no começo do vídeo aí, tá chovendo por aqui E a gente vai lidar em um único carro Esse carro, ele já apareceu no vídeo do canal Na verdade foi um dos primeiros carros, antes até de eu fazer Vídeo vlog assim, mostrando o carro da galera A gente fez um vídeo bem top desse carro Quando eu tinha comprado um estabilizador de imagem É um dos primeiros vídeos do canal, dá uma olhada aí que vocês vão ver E aqui, eu já fiz uma boa parte do carro Não consegui gravar desde o começo Porque eu peguei num dia que tava escuro, então não ia ficar legal a gravação Mas hoje a gente vai fazer o polimento, que é uma das partes mais top Então se você gosta de cuidar do carro em casa Gosta de ver esses antes e depois Assista esse vídeo até o final, que vai estar top E esse carro aqui, eu quero filmar hoje, que a gente vai estar trabalhando nele E até a hora que ele subir no guincho, que vocês vão ver o brilho O carro tá ficando perfeito, lá tá cromado mesmo Perfeito, por quê? Porque eu não quis fazer um vídeo desse carro aqui em específico Claro que é uma máquina, é um carro que a gente conseguiu um resultado muito top Porém, não é um carro que eu consegui entregar o meu máximo no meu serviço aqui Porque o carro tem as suas limitações, né? A gente não pode estar exigindo muito de um verniz de um carro desse Então a gente tá aqui só pra conservar esse carro O carro que a gente vai estar gravando hoje, galera, é o Jeto O Jeto do Tatão já apareceu o Passat dele no canal Tatão da Gia dele e da esposa dele esse carro Então, aqui vocês podem ver que o carro já tá todo fosco, já tá todo lixado A pintura em si, é uma pintura nova Esse carro tinha alguns risquinhos, não é um carro que, apesar dele estar todo desmontado Aconteceu algum acidente ou algo do tipo É só por questão estética mesmo Ele tinha alguns risquinhos, algumas partes Tinha alguns ovinhos Então, o carro recebeu, foi todo desmontado Deixa eu ver se eu consigo abrir a porta aqui Pra lá Não vou conseguir abrir Mas, galera, tá todo desmontado E esse carro aqui Foi feito um martelinho de ouro E foi feita a pintura dele É só pintura mesmo, não tem muita preparação, não Então, a pintura, quando você faz uma pintura nova Ela vem com uma casca de laranja A pintura... é o padrão da pintura, né Tem pessoal que faz uma pintura lisa Que, às vezes, não precisa nem você fazer um polimento Mas, aqui, a textura da casca de laranja foi proposital Pra quê? Pra gente entrar com lixamento E no polimento em si, o carro ficar com aquele aspecto original Porque toda pintura original, ela já vem com uma casca de laranja Ela não é 100% lisa Dá pra deixar? Dá Mas, original, ela vem com casca de laranja Porque é pintada com robô e tudo mais Então, aqui, eu fiz o lixamento Então, por isso que o carro tá todo fosco Fiz o lixamento da pintura Usei... Deixa eu ver Uma, duas, três, quatro Cinco tipos de lixo Cinco tipos de lixo, galera Pra afinar e deixar essa pintura perfeita Esse carro aqui, ele tem que ficar perfeito E ele vai ficar perfeito A manda já tá do outro lado ali, polindo Eu já tinha feito um teste no paralama Ó, esse paralama aqui já tinha feito um teste Ela tá refinando ali Não vou mostrar pra vocês como tá ficando Então, assim Essas lixas que a gente utiliza Pode ver que ele já deixa perfeito a peça Porque a gente... É uma lixa tão fina Que ela deixa perfeito pra você iniciar com o polimento E a pintura ficar zera É um serviço, galera Que eu não... Não vou dizer que eu não costumo pegar aqui pra fazer Porque a gente tem um certo giro, né? Então, é um serviço que demanda muito tempo Muito trabalho Muito esforço físico também E você pensa Em cada lugar desse carro aqui Eu tive que passar cinco vezes a lixa E tudo manual Porque, pensa comigo Que, exemplo, numa quina dessa Eu não posso chegar com uma máquina aqui Então, tem que fazer manual Pra conseguir fazer essa curva Tomar cuidado também com as quinas Pra não acabar tirando o material Então, é um trabalho Bem complicado de você fazer Então, não é um trabalho Que eu recomendo você fazer em casa Dá pra fazer em casa? Até dá Mas, assim Pra deixar o resultado que a gente tá querendo aqui Demanda uma certa experiência E você tem que conhecer o verniz do carro Que tipo de lixa que você vai usar Então, não é um serviço Que dá pra você fazer em casa, assim De boa Se você tá com... Dá pra fazer Dá pra fazer Se você quiser encarar, dá Mas, assim Eu recomendo você fazer Levar pra um profissional fazer Porque, às vezes, você acaba Condenando a pintura do carro Então, esse vídeo vai ser um videozão mais comprido Eu acho que vai dar uns 25, meia hora de vídeo Eu acho Então, eu vou mostrar passo a passo pra vocês Vou colocar umas timelapses aí Rapidão A gente pula na lateral Depois eu vou explicar Vou mostrar como que tá ficando E depois O carro final E, claro Que vocês sabem Que depois do carro prontinho A gente vai fazer um vlogzão Vai mostrar o carro Vai... Esse carro tem várias coisas diferentes A interna desse carro aí Ela é branca Branco gelo Suspensão ar Aqui o carro tá no mais erguido Tem sensor de posição Tem um monte de coisa diferente Esse carro aqui E ele é O teto panorâmico E podem ver aí Foi tudo desmontado Pra ficar o acabamento 100% E a gente tá pulindo o carro agora também Todo desmontado Pra conseguir um acabamento Top, né Em volta aqui Das maçanetas E tudo mais Beleza? Então, galera Vou colocar aí as cenas agora A gente fazendo o tratamento aí Acompanha até o final Se você não é inscrito Já se inscreva Comenta aí O que vocês estão achando Desse formato de vídeo Galera, então posicionei a câmera Galera, então já posicionei a câmera aqui Eu acho que é um ângulo bacana De vocês verem o trabalho E reparem agora O tanto de esforço físico Que a gente faz Só na parte do polimento Agora pensa Todo esforço de lixar e tudo mais Vocês vão ver o tanto Que a gente morre os braços E a máquina também Reparem aí Olha aí, galera Como vocês viram A gente já poliu As três peças aqui Deu mais ou menos Uma hora e meia Uma hora e quarenta De trabalho Pra gente fazer tudo Vocês viram acelerado aí E aqui No vídeo anterior Vocês já conseguiram ver A cor do carro, né Que até em tanto Ele estava Esse fosco Se liga Como que está ficando Essa pintura, galera Olha isso aqui O que vocês me dizem? Ó Vou dar um zoom aqui Se liga Nisso aqui Agora pensa Isso aqui no sol Como que vai ficar Agora vocês devem estar Se perguntando Mas está pronto ainda? Não está pronto, galera Eu Vocês viram que eu estou Trabalhando com uma máquina Diferente Uma máquina rotativa Ela é uma máquina Que cria Umas certas máquinas Na pintura Uma máquina agressiva E a Amanda Ela vem com uma rota orbital Fazendo todo o acabamento Então a gente já fez Duas etapas Mas mesmo fazendo As duas etapas aqui A pintura ainda não está pronta Claro que Já está num nível Que muitas pessoas Já considerariam Digamos que perfeito Mas Ainda Eu vejo Que dá para melhorar Em questões De alguns risquinhos Em alguns cantinhos Mas isso aqui Está ficando Perfeito, galera Olha isso aqui Então Fora Que é o que a gente Está procurando Fora essa questão De corrigir os riscos Que é esse espelho Aqui Olha isso aí Olha a minha mão Lá na pintura Você consegue ver ela Perfeito Agora pegando No ângulo de cá Vocês vão conseguir Enxergar melhor Isso aí Olha isso aí, galera Um espelho Olha isso aí Consegue ver Perfeito Lá Olha isso aí Meu Deus do céu Perfeito Perfeito Sem palavras Então Vocês estão conseguindo ver Através do vídeo Já está Quase No seu 100% Porém Como a gente está usando As boinas maiores A gente não consegue Às vezes pegar Algum cantinho Ou outro Quer ver? Deixa eu ver se vai pegar Na câmera Bem esse cantinho Aqui eu vejo Que ele está Fosquinho aqui E tem alguns lugares Exemplo aqui Vocês vão aparecer No vídeo Bem aqui Eu vejo Umas marquinhas São pouquíssimas Mas A gente quer Não quer deixar Esse carro Mais ou menos Esse carro tem que ficar Perfeito Tem que ficar zero Vou falar para vocês Que Muitas das vezes Melhor do que quando Saiu Zero km Porque quando sai zero A gente sabe que Tem todo o transporte Do carro O carro foi na concessionária Às vezes a concessionária Faz um polimento Meia boca lá E não fica 100% o carro Então Mesmo o carro Quando sai o zero Ele podia Vim com defeito Na pintura E aqui não Aqui ele vai ficar 100% Então Vocês já deram uma olhada Como que funciona Essa parte do polimento A gente já fez As duas etapas Principais aqui A gente vai Refazer Só que porém Os cantinhos Que a gente viu Que ainda ficou detalhezinho E agora Eu vou fazer Vou finalizar Essa lateral E vou fazer outras peças Só que eu vou Mudar o ângulo Para não ficar um vídeo Muito chato também Apesar de ser um vídeo Que está sendo Bem Bem comprido Mas Vocês vão ver Que agora Eu vou colocar A câmera no ângulo Que vocês conseguem Enxergar o que eu estou vendo Beleza E aí Tchau. 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 Olha aí galera, já conseguimos adiantar um bom tanto, aqui na câmera está parecendo claro, mas está bem escuro aqui, ainda nem é 5 horas da tarde. Já poli a metade do capô, acabou a bateria do celular, não consegui gravar esse processo dessa lateral aqui, mas dá uma olhada aí como que está ficando, será que está espelhando ou não? Olha isso aí, olha essa lateral aqui, está ficando top. Olha aí a vantagem da suspensão a ar. Agora vai ficar fácil para nós polir o teto. E olha, ficou na altura. Olha aí, olha. Top. Olha o capô aí galera, como que ficou. Se liga. Isso aqui eu vou mostrar mais depois, que é amanhã de dia, eu mostro para vocês lá fora. E já escureceu por aqui, dá-lhe chuva. Olha aí galera, não finalizei o teto ainda, tirei para fora, olha como que está o tempo hoje. Esse sol top. E não podia deixar de mostrar isso aqui para vocês, olha esse aqui. Perfeito galera, perfeito, perfeito, perfeito. Bem agora ele resolveu se esconder nas nuvens, mas dá para a gente ter uma noção de como que está ficando o brilho desse carro. Olha isso aí. Um espelho cara, um espelho, um espelho. Perfeito cara. Não finalizei o teto ainda. Tem algumas marquinhas ainda, mas pouca coisa também. Falta polir os para-choques, os para-choques dianteiro e o traseiro e maçaneta, os detalhezinhos. Deixa eu encostar essa porta que a gente vê na sombra. Olha isso aí. Que coisa linda cara, essa cor é animal cara. Olha isso aí no sol. Tópica. Um espelho. Olha aí galera, nos mínimos detalhes. Isso aqui é uma ferramenta que ela é só para fazer esses cantinhos aqui. Então a gente consegue um acabamento perfeito e sem correr nenhum tipo de risco. É só o brilho que ficou isso aqui. É, pensaram que ia mostrar o carro, né? Então tem que comer também, né? Senão não conseguimos produzir. Vou mostrar agora para vocês aqui, ó. Ó. Quase oito horas. E a gente está na lida aí galera. Olha aí galera, se liga. Olha quem que acabou de ficar pronto. Pronta não, porque ainda falta duas etapas para a gente finalizar esse carro. Já dá para ter uma boa noção de como que ficou a pintura disso aqui, ó. Olha só o brilho. Olha só essa pérola na pintura. Vocês viram aí, a gente colocou no sol hoje. Hoje saiu um solzinho. Mas ainda não está finalizado galera. Mas dá para vocês terem uma noção. Vocês que viram o carro no começo do vídeo aí. Se você que está assistindo até agora não se inscreveu no canal, já se inscreve aí. Porque esse carro ainda tem bastante atualização. A gente vai... Amanhã a gente vai lavar tudo. Porque o polimento, essas primeiras fases, faz um pó do caramba. Quer ver? Não sei se vai aparecer aqui, ó. Mas faz pó galera. Suja o carro, ó. Aqui é pó de polimento, ó. Então o carro está todo sujo. A gente vai aproveitar amanhã. Vai fazer uma lavagem detalhada. Vai lavar tudo. As rodas estão bem sujas. As rodas estão sujas desde quando eu estava fazendo a reforma. Então vamos lavar essa mini frente aqui. O para-choque eu coloquei aqui. Só para vocês terem uma visão de como que é o carro com o para-choque. Que até agora não apareceu o para-choque. Mas se liga nisso aí. Pensa comigo agora esse carro montado. Né? Olha só esse brilho, cara. Animal, cara. E sem falar também da pintura, né? Não vamos só falar do polimento. Que a pintura também ficou boa. A pérola ficou perfeita a aplicação. Vou dar um abraço aí para o Krupa. Olha aí. Ele fez a pintura do carro. Então amanhã vocês vão ver que eu vou lavar todas essas borrachas. Os cantinhos. Passar aquele pretinho nos pneus. Daí eu mostro ela pronta para vocês. E claro, dessas duas etapas, galera. Vou explicar agora para vocês. Das duas etapas, a gente fez... Não, peraí que me atrapalhei agora nas contas aqui. O polimento a gente vai fazer em quatro etapas. Que é o corte, o refino, o lustro e o super lustro. Ainda para brilhar mais do que vocês estão vendo aqui. Então, as duas próximas etapas, o carro já está perfeito. A gente já conseguiu corrigir 90% do defeito. Porém, as duas próximas etapas, a gente vai fazer depois que o carro estiver montado. Por quê? Depois que o carro sair daqui, o carro vai para a montagem. Então, o pessoal vai colocar a mão aqui. Com certeza. Isso aqui é quase impossível não riscar essa peça a hora que for montar essa maçaneta. Porque a própria unha risca o carro. Então, no abre e põe, o cara vai ter que colocar o teto. Às vezes o cara coloca uma ferramenta ali. Não estou falando que o cara não vai ter esse cuidado. Mas pode acontecer. E o polimento do carro é um desbaste, então, né, galera? Então, tipo assim, a gente tem que preservar o máximo possível da pintura. Para, se um dia quiser polir mais, tem verniz sobrando e dá para polir de boa. Então, assim, o carro está perfeito. A gente colocar no sol, vai estar 100%. Porém, o carro ainda vai para a fase de montar. Tem que montar farol. Falta bastante detalhezinha. Tem que montar a parte interna também. Então, assim, vai correr o risco de riscar. Então, depois que o carro estiver 100% montado, ele volta para cá. A gente faz as duas etapas finais e o carro está prontinho para brilhar nas ruas. Então, fechou? Vamos lá. Vamos descansar agora que amanhã tem mais. Amanhã não, né? Para vocês vai ser assim, ó. Aí, ó. Ficou de dia. Vamos tirar ali para fora agora para a gente ver como ficou. Olha aí, galera. Como que ficou. Já lavei ele. Ele ou ela, né? A Jetta. É que nem Paraty. Olha aí, ó. Como que ficou. Olha esse brilho. Olha aí, galera. Então, vai embora a jetona. Vai... Vamos colocar o para-choque depois em cima do guincho. Mas olha aí como que ela vai embora agora. Igual eu falei para vocês, não está pronta. Mas... Assim que montar, ela volta aqui para a gente dar os acabamentos finais. Já está no brilho, né? Nossa, mãe. 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 Legenda por Sônia Ruberti